Mulheres reunidas, olhares atentos, tudo para acompanhar o make-up show ministrado pelo maquiador de O Boticário, Cal Nascimento. O que eu achei bem interessante é que muitas pessoas criticam nós morenas, usar sombras escuras como o azul e o verde, e ele mostrou o quanto fica bonito. Então eu adorei e vou adotar essa tática para o resto da minha vida. O que eu gostei, além de várias dicas que ele deu, foi do prime, que você precisa passar pouco prime para que a pele fique mais sequinha e assim receba melhor a base, o pó. E também a dica do gatinho, que eu acreditava que um olhar caído não caía bem um gatinho. Por exemplo, eu estou de gatinho e deu certo. E na tarde de beleza, também houve a apresentação dos produtos da coleção Lúmina, da linha Make B. Na palestra, Cal também falou sobre as tendências da estação. Está na moda nesse verão em maquiagem, com certeza é uma pele bem preparada. A pele bem preparada significa base, corretivo, pó e antes dele, um primer. O primer é de fundamental importância para que a maquiagem dure mais, principalmente nos dias de calor. E ele também aproveita para passar algumas dicas para o telespectador do Tudo de Moda. Três dicas que são importantes na hora de se maquiar. A primeira é que a mulher tem que se preocupar com o que ela tem de bonito, de ir para realçar. E não só ficar preocupada no que ela tem que responder, que é a maior parte do pensamento das mulheres. Outra coisa é cuidar bem da pele, para que essa pele esteja saudável antes da maquiagem. E no dia da maquiagem, não abrir mão de usar o primer. O primer facial e o primer para olhos são produtos que fixam a maquiagem e fazem ela durar o dia inteiro, nos dias de calor. E que vai ali desde a manhã do trabalho até a balada que ela vai depois. Ou se ela tiver um compromisso qualquer, a maquiagem vai durar. E a outra dica é escolha bem as cores de acordo com o que estiver vestindo. É sempre bom você primeiro preparar o visual que você vai vestir, a roupa que você vai vestir naquele dia. E só então você partir para a maquiagem. Às vezes muitas mulheres se maquiam ali na hora do banho e depois vão escolher a roupa. Aí o que acontece? Ela já fez uma maquiagem e ela tem que abrir mão da roupa que ela queria abrir, que ela queria usar naquele dia. Porque fez uma maquiagem que não tem nada a ver. Então escolhe o look antes, antes de entrar no banho, prepara a roupinha lá, pensou na roupa, pensa na maquiagem depois.